Por enquanto, só a AstraZeneca Brasil está com as negociações para a venda de vacinas contra a Covid-19 em clínicas particulares. Nesse primeiro momento, a única empresa produtora de vacinas que está disponibilizando ou que vai disponibilizar mais imediato é a AstraZeneca. Agora, é interesse de qualquer clínica particular ter a vacina da Pfizer, ter a vacina da Janssen, porque são as vacinas que vão permitir abrir um espaço para que quem queira e esteja dentro dos critérios, vacine-se fora da rede pública e vá para a rede particular. Com o fim da emergência sanitária no Brasil, as clínicas e empresas privadas poderão adquirir as doses sem a necessidade de doação ao SUS. A fórmula deve ser a mesma das atuais. A medida passa a ter validade no próximo dia 22 de maio. A vacinação nas clínicas privadas deve seguir a mesma regra dos postos de saúde. E como os imunizantes não estão em falta na rede pública, a procura na rede particular deve ser pouca. Teoricamente, não é para ter nenhuma diferença. O que pode diferenciar mesmo é comodidade. A pessoa pode optar por ir na rede particular por motivos particulares. As fabricantes da Pfizer e Janssen disseram que ainda não estão negociando com clínicas particulares. Já a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, só possui o registro de uso emergencial na Anvisa e, portanto, ainda não pode ser comercializada.